Retorno sobre o investimento, ROI. Você sabia que essas três letrinhas, R, O, I, são o indicador mais importante de resultado das suas ações de marketing? E não existe apenas um tipo de ROI não, nós temos o ROI bruto, ROI líquido, ROI de marketing, ROA, ROI. Cada um deles tem uma interpretação diferente, mas todos querem medir exatamente a mesma coisa. Qual é o retorno que você tem sobre os investimentos que você realiza? A gente vai falar um pouquinho sobre o ROI de marketing, ou seja, para o dinheiro que você gasta em marketing, qual é o dinheiro que você consegue gerar? Quantas vendas eu faço com os meus investimentos nas redes sociais? Qual é o meu resultado de faturamento com o que eu gasto no Google AdWords? A ideia de mensurar o ROI é exatamente avaliar o resultado das suas iniciativas de marketing. Quando a gente olha para um universo multi-channel, omni-channel, a soma das suas iniciativas de marketing gera um resultado interessante. Porém, quando você começa a medir cada um dos seus ROIs e você faz isso por cada uma das suas fontes de tráfego, você consegue enxergar oportunidades de otimizar os seus investimentos. Será que não tem um pouco do dinheiro que você está gastando com SEO que poderia ser direcionado para agregadores de preço? Será que aquele investimento de e-mail marketing, se você conseguisse aumentar a quantidade de disparos ou ainda segmentar os seus disparos de e-mail, não poderia gerar um resultado melhor? E é exatamente analisar cada um desses ROIs que permite a otimização dos seus investimentos. É um pouco de tempo que você gasta trabalhando com métricas que sua loja virtual e a sua ferramenta de analytics já conseguem te oferecer que permitem otimização de investimento. E no momento de economia como a nossa, é exatamente avaliar e otimizar os investimentos que traz a melhora de resultados que a gente precisa. Continue crescendo sem crise com o Clube E-Commerce Brasil.